E aí galera do YouTube, tá começando mais uma edição do programa De Frente com o Mineirinho na 22 E o programa de hoje tá com um convidado especial aí, que vários DJs querem produzir uma música com a voz dele Querem fazer uma exclusividade, mas já já ele tá aqui, já já ele tá aqui falando um pouquinho de tudo pra vocês E não se esqueçam de se inscrever aí no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo Tá mandando as suas perguntas também aqui, pra tá fazendo pros MCs e pra rapaziada da 22 Music, que tá sempre vindo E toda quinta-feira rola as gravações e o programa já vai ao ar todas as quinta-feiras Com as participações dos MCs e DJs da 22 Music e com DJs, MCs, dançarinos e empresários convidados também Pra começar o programa de hoje, tô com aquele DJ bacana, legal, que todo mundo pediu pra caramba A presença dele aqui no programa De lá de tão distante De Bertinho, brota brota DJs Smith É isso mesmo, vem que vem com o barulho Fica merdoso Tá ligado, Fábio? Só aquele set, 22 Music e aí tamo junto Obrigado DJs Smith Fica o meio das cavernas Tá ligado, tá ligado E ele que já veio aqui uma vez, já representou, deixou um gostinho de quero mais pra todo mundo Deixou vários DJs instigados a fim de produzir uma versão Brota, brota MC e Ian Mala que mala MC é daqui de pertinho Da Aparecida Aparecida do Norte Aparecida do Norte, tá ligado, tá ligado, tá ligado Não, 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 não E dois DJs Smith, fala um pouquinho aí, pai Você atravessa um pouquinho de Minas Gerais pra chegar aqui na 22, mano? Nós vem dar uma roça aí Lá de Betinho, de Rocha Nós atravessamos o Betinho aí Caissara, tá ligado, BH aí Na verdade, o MD pro mundo, né, Zé? Tá ligado, tá ligado A quebrada do Mara, o MD E você, meu mano? Conta as novidades aí pra mim Ah, você também Primeira vez, mandamos aquela pedrada lá Já também deu o DP, este vídeo também, todo mundo curtiu Tá curtindo até hoje pesado Mais nova ainda, se tiver também E encontrei esse Smith Fala aí, mano, de onde vem essas suas ideias malucas, velho? Ah, Zé, viagem Viagem, muita viagem mesmo O bagulho flui, né, Zé? Agora que você tá ali no movimento mesmo, né, Zé? Tive a ideia de criar uma, vamos criar uma dupla em Marada aí Fazer as nossas produções dois ali Aí nós criamos o Jay Smith e o G20 do MB, tá ligado? Só que aí, com o passar do tempinho aí, ficou mais eu, tá ligado? Na correria aí Até hoje no momento Tá certo, não vai te marar, né? Começou assim, Zé? O bagulho fluiu daqui, né? E daqui a pouquinho eu vou pedir pra você me falar, mano Duas músicas que você mais gosta Que eu vou tá botando o link aqui na descrição do vídeo E enquanto isso, Ian, manda então, mano, a palinha aí da nova que vai sair com o Smith Vai sair que dia? Vai sair... Sabadão mesmo? Sábado Sabadão Sabadão Vem amanhã e 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 sabadão Ele é tipo assim Pesado Vai ser tipo assim, ó Nesse pique, ó Olha bem o que eu vou te dizer Tu não é minha única opção Pense bem o que eu vou te dizer Me diz aê se vai ser senhor ou não Ó Então vai descer no bucetão Me diz aê se vai ser senhor ou não Tão vai descer no bucetão Tão vai descer no bucetão Me diz aê se vai ser senhor ou não Tomando uma outra aí Uma mais boa Essa aí que vai sair Sabadão Sabadão Com o DJ Smith MC Young Essa aqui é nova Essa é a mais nova Essa é a mais nova ainda Essa é a mais nova Essa é a mais nova Essa é a mais nova Não saiu ainda Vai sair E ela é tipo assim, ó Fiz gracinha com a minha ex Peguei amiga dela Agora ela tá bolada Queremos me bater com a chat Minha maluca Gostosa dessa Vai sentar e vai mamar falar Que não tem igual a ela Vai sentar e vai mamar falar Que não tem igual a ela Só maladeza aí Mas o Ian é prostituto E bagunça xereca dela Vai sentar Falar que não tem igual a ela Vai sentar Falar que não tem igual a ela Falar que não tem igual a ela É de dois minutos, cara Tá ligado Nem foi prévia não Já foi como ela completa Vai ficar na mente Vai ficar na mente Vai ficar na mente Vai ser pesada Manda só a parte do Prostituto Tem de novo Mais falando Meu nome agora Minerinha, prostitui, bagunça, xereca dela, vai sentar. Fala que não tem igual, ela vai sentar. Fala que não tem igual, ela vai sentar. Na 22, só tem prostituto. Só meu velho, maluco. Segurando. Tá ligado. Exato, hein? Esse é o MCA. Veio a primeira vez e representou a segunda vez, mais ainda. Moleque bravo. Pode esperar. Sucesso e revelação de 2018. o item pode ficar ligado nos trampos segue lá arroba emissian oficial Facebook também emissian Twitter todas as redes sociais são de conta também segue lá que é só apertar ligado emissian 22 mil que para caralho e DJ 20 então mano é saindo desse clima aí já saiu das cabezas já esse bagulho tá gostando aqui estava arrastando de manhã para baixo mano dá um papo aí pô duas músicas que você mais gosta aí mano que você já produziu pô mano vou falar uma das primeiras que eu produzi Zé que essa música não tem tipo é fazer tipo uma caminhada fraga não lembra Zé uma montagem que eu fiz uma mesmo mano é o MC Freud Zé que hoje ele morreu tá ligado Zé tem um tempinho de lá Deus e o Tênis tá ligado né o nome dela no som de clode tá sarra dos malocas a outra tá ligado aqui e a outra lá a outra tá ligado que é uma das cavernas tá malando de rosa tá curtindo ainda que nada para quem ainda acompanha aí meus trampos saibam música nova aí com o DJ D7 novinha do Paraguai tá ligado Vente lá do Paraguai é o link que é acessar e eu tô papo é esse mano esquece de seguir no Instagram não dá um papo no Instagram de novo arroba em Cian oficial no Instagram no Facebook em Cian segue lá no Twitter arroba em Cian oficial também segue lá se fica ligado no lançamento várias novidades pode colar lá trocar ideia vou dar atenção para todos vamos juntão aqui vai valeu valeu então se liga que sabadão tem música nova de MC também é 22 mil é parceiro e para continuar o nosso programa bacana legal não se esqueçam não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal de comentar de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos tá ligado manda as perguntas aí manda qualquer coisa manda uma ideia aí bacana interagem rapaziada e agora para chamar o nosso MC convidado aí o cara que foi rejeitado para caralho várias novinhas nem respondi o cara no zap nem hoje em dia ele que já não responde elas tá ligado chamar ele então o nosso convidado que vários DJs aí já produziram grandes DJs de Belo Horizonte passou por várias grandes produtoras também Brota aí mano MC querzinho cola cola Manu tá ligado tá fazendo tá ligado tá ligado aqui ó né mano tá ligado né mano então mano dá uma ideia aí tem quanto tempo você tá nesse bagulinho de funk faz ó de funk vai tem tipo os quatro anos mas que eu tô gravando bem lá busque fazer o trabalho que eu ouro mais ou menos tá bom e fluindo que é naiva não é muito rápido que vai ouvir sua música tocando você tá ligado e várias outras também né mano mano e eu sou um cara muito assim fico muito ligado na internet tá ligado mexo muito no Facebook Instagram tava vendo uma parada que aconteceu pai que treta foi aquela lá suíde um MC lá que não sei o que pai morro vai bolando quem que tá certo e quem que tá errado nisso aí mano quem tá certo é eu né pai claro com certeza mas quem que foi essa treta mãe explica aí pra galera tipo assim eu vou explicar a situação que aconteceu mano que treta agradável de falar vamos falar né mano porque o meu tio de empresário né mano tinha dado pra mim e pra ele todos os móveis de uma casa pra nós dividir entendeu aí ele foi lá com a mãe dele pegou tudo pra ele não me extrai né mano só indo pra resumir tudo isso é muito bacana legal sem dúvidas que tava apanhado que tinha dúvidas mas só que até então nós tá tudo de boa nós trouvamos ideia nós tá o que importa é isso e tudo que já aconteceu mano de onde você tira suas inspirações mano para escrever essa música louca do nada eu fico do nada pensando também que eu aqui foi a foda mas o tempo inteiro eu tô buscando uma letra nova voar fluir né tá certo eu vou postar o vídeo dele também para todo mundo tá confiando a música napolitana né isso é boa mano falando de napolitano teve uma pessoa aqui mano o lm falcão mandou lá no facebook hoje mais cedo mano mandou uma pergunta pro quesinho como você escreveu uma música napolitano como eu escrevi ela mano pode falar pode a vontade isso daí é por causa de uma questão de uma menina tá ligado é por causa do que tipo é então tá ligado então eu vou pedir para você é é então antes vou fazer uma outra pergunta que mandaram também as garota já pediram pra você cantar na hora do prometo beleza mas as pagem inteira da performance né Então, deve ser de que nada então. Mas no momento parece que dá mais tesão nelas, né? Ouvir a voz lá no ouvido ali e tal. O moleque mais tá bem, meninas, ó. Tá pegando a visão, moleque. Mano, então vou pedir pra você tá cantando duas músicas suas aí, faz, ó. Uma que tá pra lançar e uma que você já tem aí que ser grata dela pra caralho. Aqui é a Ili, todo mundo conhece, botei como é apacaduja. Vai chupar tudo. Tá aí de puta, meu filho, cabelo mundo. Apacaduja, você vai chupar tudo. Toda essa dor de arte, com a boquinha de melude. Vai chupar tudo. Então ela falou, tô com balançar. Tem vários balançar na verdade, né? Tem vários, sempre tem. Mas só que uma que eu acho que vai explodir, legal, é essa daqui, ó. Vai chupar. Aí, todo vai pagar de surdo quando vai tá conversando. Sem voz e te brilha, me foto aí não me deixa admirando. Se não sabe resanda, eu vou deixar parando. Tem vários amigos, do teu lado me ligando. Tem vários amigos, do teu lado me ligando. Tem vários amigos, do teu lado me ligando. para saber de procurar você tá tirando você tá tirando ela sabe que eu tô tá caro ela sabe mas eu não quero assim por isso que eu não vou passar aí vai sair com o que aí já sai várias outras eu não desiborei com o DJ não mas tem várias outras funcionamento pesado para sair é só acompanhar tem mais uma pesada aí mais uma tem várias então vamos lá eu não é princesinha com o corpo eu te serei para destruir o seu castelo de areia não quis lá pra ver o espírito acertou sua fé tá grávida e feia tá grávida e feia tá grávida e feia tá grávida olha lá me deixa eu morar depois que vou fumar o futebol vou deixar o menino e eu vou sair sair eu não vou deixar o bíblio que tá ligado vai segurar a cabeça é isso que é assim e que isso é só de duas novas e uma mega estourada que é aí no a boca porra tá ligado então mano é isso aí mesmo mas eu mano deixa o seu contato aí para quem quiser você tá te contratando deixa essa agenda de show é isso daí logo vai voltar no bairro dos maloca mandar até um sobe com o mano Matheus e o meu contrator que é um mano muito meu grau vou estar na troca do mandala mandela vou ter meu auto resenha aí o meu contato é 992788969 liga ali tá ligado o quadrado é que ézinho esse número aí que ele acabou de dizer o mapa é esse seu Instagram vai gerar um pra gente se querzinho oficial e arroba em se querzinho tô vendo que tá rolando o clima de vocês dois aí tá ligado vai lá no Facebook lá Felipe Smith é a tropa mesmo lá quem segue o Facebook lá Maradão lá é a pode 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 e o papo é esse segue lá no Instagram também a 22 music arroba 22 music BH segue no Twitter arroba 22 music BH não deixa de comentar de compartilhar o terror de BH os nossos vídeos tá sempre mandando as perguntas e me segue lá no Instagram também MC smoke underline de DJ Mineirinho que isso é 22 music para caralho valeu 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 nós também estamos juntos